Mas assim, ó, é que é tantos assuntos que a gente vai passando. Tem como voltar, Maurício, lá naquela cena linda do bichinho nascendo lá? Coisas boas, é, aqui de vídeo. Vamos escutar de novo. Mais uma vez. Tá, aqui que vem uma dúvida que eu ia pedir, mas é tanta coisa na cabeça que a gente acaba esquecendo. Nesse caso aqui, Pablo, tá, tudo bem. Vamos dizer que o processo vai andar normal, a ave vai nascer, beleza. Mas se acontecer um caso assim, passa do ponto que você vê que ali tá acontecendo e a ave não está conseguindo abrir totalmente o ovo e nascer. Como é que eu faço? Eu posso ajudar? Como é que funciona isso? É, você vai monitorar esse ovo. Você, assim, a gente até ouve ele, né, piando. Ou seja, ele tem forças para piar. Ele tá se movimentando ali dentro do ovo. Então você vai acompanhando esse, esse, essa evolução desse nascimento. É mesmo semelhante a mulher que vai ganhar um neném e vai vendo as contrações, vai acompanhando, é muito semelhante. Então a gente vai acompanhando para ver se ele vai precisar de uma assistência ao parto, né, ao nascimento mesmo, né. Então o que a gente, só que como eu falei para vocês, essas últimas horas antes do nascimento são importantes, que é quando a gema, ela vai interiorizando ali na região abdominal da ave, é quando os vasos que são ligados à casca, eles vão fechando, vão secando. Então a natureza é linda, ela vai cicatrizando a casca, né, vai cicatrizando. Nas últimas horas vai cicatrizando e se você, dependendo, ajudar esse ovo a nascer na hora errada, ainda não cicatrizou esses vasos sanguíneos e a ave vai perder por hemorragia, né. Então é importante que você vá nas primeiras horas acompanhando e vai aumentando o auxílio à medida que ele vai demorando. Então o que a gente faz? Primeiro a gente vai liberando exatamente o biquinho, né. A gente consegue perceber o biquinho ali em cima do vídeo? Sim. Nessa abertura maior que está um pouquinho fora ali da linha que está sendo formada, ali está o bico, né. Então você identificando o bico, por exemplo, você pode dar uma gotinha de glicose se você percebe que o animal está já perdendo as forças para nascer, né. Se passar ali de 12 horas ali, dependendo até um pouquinho antes, a gente vai fazendo essa avaliação se precisa ou não ajudar, né. Outra forma, a segunda etapa desse auxílio seria a perfuração. Na verdade, não chega a perfurar, a gente faz o halo que ele faria naturalmente, quebrando com algum instrumento semipontudo, vou falar assim, você vai quebrando em volta da casca, né, mas sem perfurar a membrana. Você vai quebrar só a parte calcificada da casca, né. A membrana em si deixa que ele vai perfurar. Como que você pode ajudar ele a perfurar essa membrana, rasgar essa membrana? Aumentando a umidade. Então, esse ovo tem que ser levado para um nascedor, onde a umidade vai estar mais alta, acima de 65% de umidade. Se precisar, borrifa, aqueles borrifadorzinho mesmo de jardim, borrifa um pouquinho a casca com uma água morna também, para umedecer melhor essa membrana, para ajudá-lo a nascer. E, em último caso, no final, você vai realmente ajudar com uma tesourinha mesmo, abrir a casca e fazer eventual contenção hemorrágica ali do ovo, né. Muito bom. Então, conforme a dificuldade vai aparecendo, você vai auxiliando. Não pode tudo de uma vez, não. Na verdade, é observação, né. Como você falou, é todo um processo de observação. Muito bom, pessoal. Eu vou agradecer, enquanto o Pablo e a Rayane tomam um gole d'água aí, pode aproveitar, tomar uma aguinha aí. Eu vou agradecer, então, aos nossos apoiadores da live, que estão todos passando aí no rodapé, né. Olha só que chique. O Liminha coloca aí todas as informações, então, de nossos apoiadores, especialistas em mutações de agapornes. Um abração lá para o Edivaldo Siqueira, no arroba, criadouro, Estância dos Pássaros. Também, vou ter pegado a surpresa, Maurício. Agora o nosso chefão. Olha só, o Luciano, lá da Aparecida de Goiânia, o Luciano Bento, o nosso mascote. Olha o mascote aí das lives, né, chefão. Olha que coisa linda essa ave, meu Deus do céu. Já está aí, então, confere também lá no arroba criatório Dona Benta. Um grande abraço aí também para o Rodrigo Neves, lá do criatório Calopsitas Neves. Confere lá no arroba criatório Calopsitas Neves. Você que gosta de um pet aí, sabe que Calopsita é um pet maravilhoso. Tem os dados passando aí também, então, do Rodrigo Neves, lá de Goiânia, Goiás. Agradecendo também a comercialpenafirme.com.br, com mais de 3 mil itens para a sua ave. É só acessar. Agradecer também ao grupo Zovete, Exotique e Criatório Ornamente. Pode acessar lá as redes sociais no arroba Zovete, arroba Exotique e arroba Criatório Ornamente. Cada um fazendo o seu papel. A Zovete aí com consultoria, a Exotique entregando o seu pet aí para todo o Brasil com nota fiscal. E o Criatório Ornamente aí, atendendo aos criadores do Brasil. Também agradecendo aí o arroba Ricardo Zilio Renófio. Só conferir lá com a sua criação maravilhosa. Cria de neofemas a papagaio do Congo. É só você ligar no 014-997-93-8040. Um grande abraço também para o nosso amigo Silvério Mader, lá de Jaraguá do Sul, com uma criação fantástica de psitacídeos, várias mutações raras de ringue, né? Que é só ligar no 047-99-9182-27. E o Marcos Windy Moraes, o rei do King Parrots. Ele está lá também com vários tipos de psitacídeos. Cria uma variedade enorme também aí de burque, tá, pessoal? Também papagaio do Congo. Cacarique. Marcos Windy tem várias mutações de cacarique. É só ligar no 014-996-17-16-66. E dia 29, então, volta as lives aí do arroba Abrindo o Ponto Bico, esse grupo diferente falando do mundo da ornitologia. É só conferir, então, lá no arroba Abrindo o Ponto Bico. E lá de Matinhos, né? Essa cidade maravilhosa. E ele mora do ladinho da praia, hein? Nosso amigo lá, João Blazic, do arroba Criadouro Matinhos. Uma variedade enorme também de ringue-neck. E lá tem a dica que vale um milhão. É só entrar no Instagram que ele vai passar toda semana aí 49 anos de experiência na criação de aves. E se você quer uma ave de qualidade, é só ligar no 085-992-19-0068 com Alexandre Huckbert. Ou confere lá no arroba ringue-neck e imperador. Nosso amigo lá de Garanhuns. Olha como a gente une o Brasil todo de criadores. Lá de Garanhuns. Pernambuco, então, um grande abraço aí para o nosso amigo Edson Venâncio Lins, do arroba Criadouro Cristo Rei. Especialidade ringue-neck e mutações já muito raras. E ele está muito feliz também por estar aí ajudando a ornitologia. E ele está muito feliz também por estar aí ajudando a ornitologia. E ele está muito feliz também por estar aí ajudando a ornitologia. E ele está muito feliz também por estar aí ajudando a ornitologia. Obrigado.